No 12 DJ Essa é pra dançar, rebeiro DJ Carciano DJ Carciano Eu vou te esquecer Eu vou na pia Eu vou só no pós E acometo o mar que não tem Bocha vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu passei tanto amor Dói demais que eu lhe tô cansado Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no meio Sem ninguém DJ Carciano No 12 DJ No 12 DJ DJ Carciano DJ Carciano E depois que eu passei tanto amor E depois que eu passei tanto amor E quando eu passei tanto amor Eu vou te esquecer Obrigado.